Música Neste programa você vai conferir o trabalho da Lab Propaganda e Futuro Comunicação. Duas agências responsáveis pela identidade visual do Fashion Days 2006 e por levar esse mega evento de moda para a internet. Fique com a gente, está começando o Zine Cultural nos bastidores do Fashion Days 2006. Esse ano a gente quis fazer um trabalho mais elaborado, nós vamos para o estúdio, fizemos algumas fotos para jogar o trabalho de design em cima delas. A gente se inspirou numa arte de um tempo atrás que foi feita da Gisele Bündchen, que ela estava com o corpo todo tatuado. Então a gente quis estar trabalhando com isso, de estar usando tatuagens para tudo. Só que tatuagens diferentes, a gente usou umas coisas mais florais, uns desenhos com mais movimento e algo que não ficasse muito junky. Um negócio mais bonito, né? O Fashion Days tinha uma necessidade, que já vindo das outras edições do evento, de ter um espaço físico adequado ao que ele precisava. Eu acho que o visitante vai adorar. O evento tem preocupações esse ano de ser agradável em todos os aspectos. Todo mundo vai ter, acho que, melhor condição de trabalhar e quem tiver lá curtindo o evento vai adorar. Um evento de moda de alto nível, talvez, eu acredito, o melhor de Minas. A live propaganda, ela desenvolve a identidade visual de toda a campanha do Fashion Days. E aí a Futura Comunicação desenvolve o layout a partir dessa identidade visual. É o terceiro ano consecutivo que o site do Fashion Days está sendo produzido pela Futura Comunicação. A gente é um diário do Fashion Days, com notícias três vezes por semana. Terça, quinta e sábado a gente publica as notícias. E de 23 a 30 de setembro a gente está lá no evento, desde antes de abrir as portas a gente já está lá, até a última pessoa que tiver. Do site, o ano passado, ter tido em dois meses, mês de setembro e outubro, mais de 70 mil acessos. Isso dá uma prospecção para os lojistas, eles tenham aí 60 dias extras fora evento, antes e pós evento, para ter em destaque na mídia local. Nos bastidores do Fashion Days, ele está online, à disposição lá no link Fashion TV, onde o usuário acessa. Ele vai ter todos os programas à disposição. Em breve vai ter as fotos, vai ter as fotos do evento. Tchau, tchau, tchau.